Ó, hoje eu tenho muitas coisas pra falar pra vocês, tá bom? E eu não vou deixar de falar algumas coisas que eu tô pensando aqui. Vamos falar hoje de Dentinho, vamos falar, finalmente, vamos falar de Paulinho, né? Mas, antes de tudo isso, eu tenho que... Bom, vocês estão vendo aqui, né? Tudo que vocês pedem, eu entrego, tá bom? Depende do que vocês pedem também, porque não é tudo que dá pra entregar, né, produção? Tem uns bagulho que você não pode já entregar de bandeira, tem que levar pra jantar, um bagulho assim. Ó, falando sério, vocês estão vendo aqui, vocês pediram... Croz, tá muito longe a câmera, tô acostumado com ela perto. Croz, arruma a câmera, traz pra perto. Estamos no estúdio, tudo montadinho, da mesma maneira, e eu aproximei a câmera um pouco mais da minha face, porque aparentemente vocês querem ficar aqui pertinho, né? Vocês querem, né? Ficar pertinho, vocês querem, eu sei. Se vocês pudessem, vocês me davam um abraço, né? É isso que vocês querem. Mas, realmente, eu estava um pouco mais distante, então agora eu acho que ficou perfeito. Temos aqui uma aproximação ideal, um bagulho legal. Não dá pra aproximar mais, porque senão a gente perde o detalhe do cenário. Aí não tem porquê eu ter feito essa parada pra vocês, né? Nemão tá aqui, tá aqui. E, pra você que quer ficar pertinho de mim, não tem paciência, agora você tá pertinho de mim, meu camarada. Agora você está... Olha, olha, como é estar tão perto assim de mim? Tá feliz agora? Agora vocês estão perto, tá bom? Então, fiquem calmos, que as melhorias vão acontecendo. Tem muita coisa pra mudar, tá bom, meus caros amigos? Bom, rapaziada, vamos falar a respeito de... Caralho, 2021, 2021, eu sou obrigado a falar de... Ó, eu entendo o cara que tem uma página no Instagram, porque ele tem que gerar like, ele tem que gerar comentário. Eu entendo esse cara... Colocar lá, às vezes nas redes do décimo a gente coloca lá sobre o Guerreiro e tal, a galera fica puta. Agora, vê, de fato, jornalista sério. Sério, né? O cara sério. Ou então o torcedor, de verdade, cogitar a volta de um dentinho pro Corinthians. Desculpa. Você, agora eu vou dar uma de... Eu vou dar uma de cagador de regra, eu vou agora dar uma de gato mestre, vou me rebaixar, como faz o Twitter. Que é querer cagar a regra e mandar nas pessoas. Meu irmão, se você em 2021, depois de tudo que a gente passou, está cogitando ou está pedindo a volta de Little Dente, de dentinho, desculpa, você merece um time brigando pra não cair, tá? Você merece Léo Pastel no elenco, você merece um time de Boston, um Corinthians fudido. Porque logo agora que o nosso time tá melhorando, logo agora que as coisas estão acontecendo de pouquinho em pouquinho, já era pra estar muito superiores. Como a gente não tem um técnico, tem alguma coisa ali, a gente tá nessa ainda. Aí você vai querer trazer dentinho. Aí você quer ter moral pra reclamar do Jô? Você quer ter moral pra reclamar de Fábio Santos? Então, meu amigo, vamos entender uma coisa, tá? Você vai trazer o dentinho, que é um cara que ganhou o quê? Ganhou um Paulista, uma Série B, jogou com o Ronaldo, jogou com ótimos jogadores, e nem assim conseguiu se destacar. Nem assim conseguiu se destacar, meu amigo. Então, como é que você chega pra mim em 2021, depois dos perrengues Casares, Pança de Cadela Prenha, Otero, Sornuça, Léo Pastel, Ramiro? Como é que pode? Ainda você querer pedir dentinho no Corinthians. O dentinho nos últimos jogos marcou, sei lá, quantos jogos, ele tá em 10 anos, 10 anos no Shaq, tá ligado? Marcou o quê? 40 gols. 10 anos, amigo. Uma, não é a posição que o Corinthians tá precisando, a gente precisa de um goleador, a gente precisa de um lateral esquerdo, a gente não precisa de um cara, de um ponta como o dentinho. A gente precisa de um... A gente tem Adson, a gente tem o GP da galera, não é vocês que falam do GP? Estão pedindo dentinho, ô porra? Ah, não dá pra ter paciência, produção. Ah, não dá. Não dá pra ter paciência, cara. Pelo amor de Deus. Você vê alguém cogitando isso, cara, um tapa na cara. Não é possível. Ai, dentinho está livre no mercado. Foda-se! Que continue livre até alguém... Cara, sinceramente, quando o bagulho tá melhor... Eu sei, tá? Eu sei que a autoestima do torcedor corintiano, nos últimos anos aí, ela decaiu bastante. Então, quando a gente fala de um jogador ruim, pra gente é um messi. Eu sei como que é. Mas, cara, esse nível não dá. Desculpa, a gente se livrou de um monte de bomba, quer trazer mais uma? Fora que é 32 anos de idade. Então vamos parar pra pensar, porque não dá. Dentinho, cara... Dentinho, cara... Dentinho não dá, velho. Pelo amor de Deus, cara. O cara jogou, gente, com os melhores lá. Ronaldo, um time foda. E o cara não conseguiu. Por que que o... Ah, mas o Dentinho... Porque agora vai começar o papo, tá? Não, mas é que o Dentinho... Obrigado, Dentinho, pela Série B, por trazer o Corinthians para o... Por ajudar, né? Participar e trazer... Deu o Corinthians de volta. Obrigado por tudo que fez, mas já já vai começar. Não, mas o Dentinho é muito... Corinthians. Ele é muito corintiano. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque ele entra no jogo e aí tem um vídeo no YouTube que ele tá assim no jogo, ó. Já viram esse vídeo aí do Dentinho? Já viram? Já viram esse vídeo? Já viram esse vídeo do Dentinho aí? A câmera dá um zoom na cara dele. Ele tá assim, ó. Fiu, fiu, fiu. Caralho, o que que é isso, cara? Tipo assim, você tá realmente passando medo no adversário, só que você puxar uma foice, cara, e matar alguém? Que porra é essa, cara? Que porra é essa? Então, ó, com todo respeito, obrigado ao que o Dentinho fez, mas o Dentinho, que vá pra outro time, que vá pra outro clube, que... Ah, mas ele vai arrebentar lá. Legal. Que arrebente. 10 anos, 40 gols, mano. Pelo amor de Deus, gente. Socorro. Tem gente que não tem noção do bagulho mesmo, a gente quer sofrer, cara. Eu não consigo entender uma parada dessa, não. É, gente, antes de falar do Paulinho, ó, quarta-feira agora, no pós-jogo, nós vamos apresentar os novos apresentadores, e a partir de segunda que vem, teremos todos os dias conteúdo no décimo, teremos stream todos os dias, e quem for membro vai participar ao vivo nos debates aqui com a gente, tá bom? Então já separa aquela grana pra me dar, porque eu preciso ficar mais rico, porque eu já sou bilionário, né, produção? Fala aí. Eu já sou bilionário. Eu preciso ficar mais, tá? Então, vire membro aí do canal, dê uma força. Você que gosta do décimo, quer que continue, teremos conteúdo todo dia. Esse tipo de conteúdo aqui, amigo, trocando uma ideia, porque vocês não queriam que... É, hein, tá muito longe a câmera. Tá bom agora! Eu sou demente, velho. Eu tenho que sair da internet, velho. Mas, ó, logo, logo, novidades, tá bom? Novi breves em dades. Ok, meus amigos? Então, Paulinho, né, deixa eu deixar claro uma coisa que eu acho que é muito importante de se deixar claro. Há um tempo atrás, eu soltei um vídeo aqui a respeito do Paulinho, certo? Que eu falei que é mercenário. Ah, tudo bem. Porra, o cara tem que pensar na família dele, ele tem que fazer todo aquele esquema. Poxa, não dá pro cara ser grato só e não pensar em dinheiro. Concordo. Beleza, ele tem o direito. Só que eu, como torcedor, eu como vejo, o Paulinho é um ídolo pra mim. Tem jogador que é ídolo do clube. O Paulinho é ídolo pra mim. Tá? Pra mim. A minha percepção. Existem jogadores por aí que é ídolo de muita gente e do clube. Mas não é meu ídolo. O Paulinho faz parte de uma safra de jogadores que eu acompanhei desde o início. Então sim, o Paulinho é um excelente jogador e que eu gostaria de ver no Corinthians, apesar da gente ter um bilhão de volante e não estar precisando. Mas eu duvido que ele venha pra fazer a mesma função. Porque o Silvinho coloca Renato Augusto como atacante, como falso nove. Não é? Então eu não duvido nada do que vai acontecer. Então eu digo lá no vídeo, eu falo no vídeo que é o seguinte, o Paulinho ele preferiu ganhar uma grana violenta num time completamente desconhecido da Arábia e recusou nós. Não foi isso? Falei que sim, era coisa de mercenário e sim, a gratidão ela existe. A gente viu o caso do William, a gente viu o caso do... O Juliano nem precisava ser grato a porra nenhuma. Então a gente vê jogadores recebendo menos, querendo sair de determinadas situações pra jogar no Corinthians. A gente não sabe 100%, às vezes é uma burocracia que é mais cômodo pro cara ficar aqui, às vezes o cara já não ia receber. Enfim, N motivos. E eu não tiro nada do que eu falei do Paulinho. O Paulinho sim, eu não vou ser o idioma, claro, não vou ser o Budi que vai falar não, eu não quero o Paulinho. Óbvio que eu quero ver o Paulinho jogando no Corinthians, como eu queria antes. Óbvio que o Paulinho voltando pro Corinthians é assinando por dois anos, que eu acho que ele vai assinar. Vai ajudar a equipe, vai ajudar o time. Óbvio que vai, só que eu não tiro nada do que eu disse. O Paulinho, na hora que o clube precisou do Paulinho, deixa eu falar uma coisa pra vocês, deixar uma coisa clara, antes que apareça aí os economistas, a galerinha do discursinho populista, que não, tem que pensar, olha, tem que pensar na vida do jogador. O Paulinho foi pra Barcelona, foi pro Tottenham e foi pra Seleção Brasileira. O Paulinho não foi pra esses clubes por causa do Bragantino. O Paulinho foi pra Seleção, o Paulinho foi pro Tottenham, o Paulinho foi pro Barcelona, graças ao Corinthians, amigo. Então sim, a gratidão, ela existe. É o trabalho? É o trabalho. O Paulinho não ia vir de graça pro Corinthians. Então ele quis ganhar mais, jogando num time desconhecido de fora, negou o clube que o proporcionou momentos históricos. É uma troca, o Paulinho nos deu as coisas e o Corinthians o projetou. E a gente não tá falando de um jogador que vai fazer o pé de meia. Caralho, irmão. O Paulinho foi jogar no Barcelona e depois no Tottenham. Encheu o cu de dinheiro. E aí, antes de voltar pra cá, preferiu ir pra ainda mais ganhar dinheiro. Então, me desculpe, se fosse um jogador ali, início de carreira, ou um jogador que de repente não fez um pé de meia, mas o Paulinho. Ah, mas quanto mais dinheiro, melhor, não é isso? Então é, ele não... Ah, mas ele tem o direito de pensar na família. Concordo, eu pensaria na minha também. Só que eu, do meu lado, como torcedor, não tiro uma vírgula. Pra mim, renegou o Paulinho, ou renegou o Corinthians quando a gente mais precisou, renegou o Corinthians numa das fases que a gente mais precisava de um jogador bom, sendo que chegou Juliano, William, outros jogadores, Roger Guedes, outros jogadores como Juliano e Roger Guedes que nem precisavam ter, nem tinham essa parada com o clube e optaram jogar aqui. Então, isso eu jamais vou esquecer do Paulinho. É ídolo, vai voltar, vai assinar, mas não retiro nada do que eu disse. A respeito do Paulinho em questão de qualidade técnica, cara, não adianta eu chegar aqui e falar, não, não quero. Não quero o Paulinho porque, olha, o Paulinho, ele nos recusou. Não, vai voltar, vai jogar, espero que arrebente, mas o torcedor de verdade vai ter essa mágoa eterna. Ah, quando ele ganhar um título, a gente volta aqui e conversa, né, porque, cara, não tem como, não tem como entender o cara que nasceu no Corinthians. O Paulinho, ele nasceu no Corinthians. Paulinho chegou aqui do Bragantino, ninguém sabia quem que era o Paulinho. Paulinho e Ralf. Corinthians proporcionou Tottenham, Corinthians proporcionou Barcelona, Corinthians proporcionou Seleção Brasileira com o Tite, porque o Paulinho indo pra Seleção foi muito mais pelo que ele fez pro Tite e pelo que ele tava jogando na época. Então, com todo respeito, legal, voltou, ótimo, só que eu não retiro nada do que eu disse do Paulinho. Foi uma puta decepção pra mim como torcedor, uma puta decepção pra mim que tem o Paulinho como um dos ídolos desse clube, tá? Então, ah, mas é choro, ah, mas não sei o que lá. Ok, amigo, se você gosta de ser feito de otário, se você gosta que as pessoas caguem na sua cabeça, legal. Eu não vou esquecer do que o Paulinho fez, ele renegou o clube no momento que a gente precisava. Agora tá voltando com vários jogos. Aí eu vejo gente falando assim, é, mas se fosse pra jogar com o Léo Natel também, eu também não voltaria. Legal a sua percepção, legal o quanto você entende de gratidão, legal o quanto você entende de se identificar com o clube. Legal, né? Só que se o Juliano, o Roger Guedes, fosse o Renato Augusto, fosse pensar assim, ah, não, não vou voltar pra jogar com o Renato Augusto, a gente já tá fudido ainda. Então entenda que tiveram jogadores que fizeram pelo clube isso aí. Coisa que ele não fez. E eu não vou esquecer, não. Não é porque é o Paulinho que eu vou chegar, ah, não, volte aí, esqueça o caralho. Renegou o clube, preferiu grana do que a torcida. E ele vai voltar agora. E eu vou cobrar. Vou cobrar. Jogou um jogo mal, tá fudido. Já tô avisando logo já. Já tô avisando logo já, produção. Tô puto. Se fizer merda, já sabe, é o combo. É o combo. Então vai voltar? Vai. Vai assinar agora? Vai. Poderia ter... Porque ninguém sabe o que aconteceu lá também, tá? Ninguém sabe o que aconteceu lá, alguma falcatrua, algum esquema. Ninguém sabe. Agora, meu querido Paulinho, vai voltar. Mas não jogue não, viu? Não jogue não. Você vai voltar com status... A primeira vez, né, quando citaram o seu nome pra voltar pra cá, era pra você voltar com status... Amor, é isso mesmo. Primeira vez que você voltou pra cá, era pra você voltar com status de ídolo. De ídolo. Só que agora, meu irmão, agora não tem ideia. Agora você tá voltando como um cara que tem que se provar de novo. Porque pra mim, tá? Pra mim. Às vezes pra alguém não tá nem aí. Mas pra mim você vai ter que se provar de novo. Beleza? Semana que vem estamos de volta pra mais um vídeo aqui no 14º. E semana que vem? Não, essa semana tem pós-jogo. Eu tô doido. E esse final de semana também. Semana que vem a gente volta com vídeos diários, tá bom? Deixa a sua opinião que você acha aí sobre o Paulinho que eu tô interessado em saber. Tá bom? Valeu, falou e é nóis.